Olá pessoal, eu sou Rose Cássia Costa e estou aqui mais uma vez e agora para dar dica básica de gravação do seu vídeo. Então vamos lá? Dica número 1, se você não tem uma câmera profissional, não se preocupe, o seu celular dará conta do recado. Dica número 2, para a gravação do seu vídeo também não se esqueça, escolha a posição horizontal. Dica número 3, escolha um lugar silencioso para que o som saia limpo e sem ruídos. E como equipamento de áudio, você pode usar o velho seu amigo fone de ouvido, basta conectar ao celular e tudo dará certo. Dica número 4, acione o modo avião, para evitar surpresas durante a gravação, como por exemplo, notificações de mensagem, propaganda, ou seja, coloque o celular no modo avião. Dica número 5, enquadramento da câmera. Existe diversos enquadramentos de câmera, tudo vai depender da proposta do seu vídeo. Dica número 6, cenário. Seria interessante que o cenário estivesse vinculado ao contexto do vídeo. Seja prático e extrapole na criatividade, bem como os efeitos que estão disponíveis nos editores de vídeo. Dica número 7, iluminação. Use sempre a luz natural a seu favor. Por exemplo, grave a favor da luz, para que seu rosto fique iluminado. E, por fim, use seu potencial de voz. Pronuncia bem as palavras, treine bastante seu texto, ou seja, antes de gravar, leia bastante o roteiro. Enfim, demonstre confiança e autoridade no assunto. Gostaram da dica? Então vamos lá produzir um vídeo para o quinto festival de vídeo. Beijo e até a próxima!